Fala galera do canal, tô aqui na Fecha do Boi, aqui no Rio Grande do Norte, né, em Pernambirim. Vou tá mostrando pra vocês aqui o que que tem de legal aqui. Tem parque de diversão, comidas, o pessoal vende carro, vende trator, vaca, cabra, tudo aqui. Então vou tá mostrando pra vocês aqui. Enquanto isso, se inscreve no canal, compartilha, dá aquele joinha. Vamos nessa aqui pra a Fecha do Boi aqui. Já entrei aqui no parque, tá vendo aqui, ó. E aí vou tá mostrando pra vocês aqui, tá cedo ainda, o parque aqui tá bem vazio. Mas enquanto isso, vou tá mostrando o que é que tem aqui pra vocês, antes que encha de gente aqui, né. Tem um parquezinho aqui já funcionando, os carrinhos, rodar gigante. Olha isso aqui como é legal. Tem uns patinhos aqui, já ri. Montanha-russa, bate-bate. Olha a lagartinha aqui, ó. Bate-bate. Batata, maçã, babor, tiro, alvo. Algodão doce. Olha só, cara, que bacana isso aqui, ó. Olha como é colorido e bacana. Muito legal, né. Quantas vacas aqui, ó. E aqui é um touro jovem da raça Parra do Suíço, ó. Campeão aqui, ó. Grande campeão da raça Parra do Suíço. E aqui tá a galera aqui, colocando a comida deles. E delas, né. Olha só a vaquinha lá. Verbalizando aqui, ó, que linda. Olha só pra esse banho aqui. Olha só. Olha o chifre, cara. Gigante, né. E é bonito, viu. Olha a carinha dele. Eu nasci, ó, os bode, as cabras. Ela tá querendo falar alguma coisa aqui, ó. Ah, ele quer pegar ela aí, ó. Ô, rapaz. Olha, eu quero namorar com ela. Esse bode velho. Verbalizando ele, ó. Interessante. Nunca tinha visto um bode fazer esses barulhos assim. Os bode estão ali, ó. Ela não te quer, não, cara. Ela tá fugindo de você. Olha só, rapaz. Olha o chifre desse bichinho aqui. Que chifre grandão, né. Aras Moura. Olha só o chifre. E a barba também, né. Bem barbudzão, ó. E esse aqui também tem chifre, ó. Tem muito aqui, ó. Tem ovelha. Olha as ovelhas. São lindas, né. Esses animais são muito bonitos no geral, né. Os animais, no geral, são bonitos demais. Olha só. Esses aqui são bem pretão, ó. Bem bonitos. São lindos, né. E aqui você consegue comprar até carros também, ó. Carros, tratores. São tratores bonitos pra caramba. Caramba, tipo um drone aqui, ó. Olha só esse drone. É um drone, né. Olha só, cara. Olha o tamanho desse drone. Não sei nem pra que serve. Mas é pra agricultura, né. Tô vendo que tem ali alguma coisa pra... Pra, de repente, colocar alguma coisa na... Na plantação, né. Algum produto. Olha os estratosinhos, que lindos. Olha lá. Também você pode comprar móveis aqui, ó. Móveis. Tem banco, tem vaca. Tem energia solar. Tem um monte de coisa boa aqui. Pausa aqui pra comer... Um cachalzinho. Pau de cana, ó. E é isso, galera. Vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.